Marcelinho, bateu, cumpriu, bateu forte, bateu, cumpriu, bateu forte, gol! Mas não vale nada, Mirandinha! É, e o zagueirão vai lá em cima do Bandeirinha, que apitou a regularidade aí da portuguesa, vai todo mundo em cima do assistente número um, que é o Luiz Alexandre, né, que anulou o gol aí da portuguesa. Eu não vi nada de esquisito, mas o Bandeirinha viu alguma coisa irregular e anulou o primeiro gol do jogo, e era da portuguesa. E a confusão tá formada aí em cima do Bandeira, né, Mirandinha? E o torcedor da portuguesa, claro, aproveita pra falar à vontade, né? É, e aí o juiz, o pessoal da portuguesa pede o gol, o pessoal do Juventus pede que não, tá um bolo donado ali, muita gente ali ao redor do árbitro da partida, mas de qualquer forma tá marcado aí a irregularidade e o gol anulado da equipe da portuguesa. É, o árbitro fica ali conversando ainda com os jogadores da portuguesa, acompanham também os jogadores do Juventus, enquanto isso está a confusão formada aqui no Canindé. E atenção, torcedor do Brasil, o tempo está passando, os relógios estão na marca das emoções no Canindé. Pra Rede Nacional Notícias, Porta Show, Taça Paulista 2017, escrito no placar, portuguesa do Desporto 0, Juventus top em 0, é primeiro tempo de jogo, mas aí conversam muito o árbitro com os jogadores, né, Mirandinha? Agora deu o gol, gol da portuguesa! Agora é lá do Juventus reclamar, Mirandinha! É, agora, rapaziada do Juventus, vai a loucura, né, a torcida também, todo mundo fecha ali em cima do juiz da partida, o senhor Rodrigo, é, Rodrigo Gomes, mas, de qualquer forma, ele consultou ali o hábito da partida, o Luiz Alexandre, e marcou, portuguesa 1, Juventus 0. O Juventus domina com o Felipe Zundes, tentou, perdeu o domínio, olha o Marcelinho, pode ser, bateu com o Botaforce! Gol! Lácio! Gol! Lácio! Gol! É da portuguesa! Marcelinho, 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 paraíba, camisa 10! Ele meteu no canto baixo esquerdo do goleirão, Paulo Vitor Mirandinha! É, ele veio ali da grande lua, veio trazendo, veio puxando, veio puxando, ninguém chegou, a zaga não chegou, ele bateu de pé esquerdo, uma paulada, quando o Paulo Vitor foi nela, já tinha passado, 2x0 portuguesa! Marcelinho, paraíba, agora sim, de pé esquerdo, fuzilou o goleiro Vitor, 2x0 portuguesa! A portuguesa, vai para o Domino com o Luizinho, Luizinho domina, ele vai no fundo, vai para o levantamento, olha o Luizinho, vai com ele, vai, bateu, 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 Luizinho, golaço, 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 golaço! Eba, portuguesa, Luizinho, 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 camisa 10! Ele carregou todo o sistema de defesa do Juventus, o goleiro ficou perdido, ficou perdido, ele enfiou no canto baixo esquerdo do goleirão, Paulo Vitor, e agora Paulo Vitor, e agora Paulo Vitor, olha quem está balançando no fundo da sua rede mais uma vez, Luizinho, camisa 7, o menino arte do futebol do Brasil, Mirandinha! Olha, ele pegou uma bola, um lançamento aqui do Marcelinho Paraíba, ele pegou na velocidade, que mais é o forte dele, Saga não chegou, e ele pegou de pé esquerdo, mas fuzilou o goleiro Paulo Vitor, que nada pôde fazer, um golaço do Luizinho, o terceiro da portuguesa.